Empoderadas e empoderados, estou aqui com a Wesley Rainha de Bateria e com a Gio Farone. Então, porque hoje isso aqui tá uma loucura. Meninas, como é que tá sendo pra vocês esse momento aqui distante de entrar e essa parceria ali que eu tava vendo? Ah, tô sendo falado. Tô muito ansiosa, gente. Tô aqui agora, prontinha pra entrar. Confesso que eu tô nervosa, mas tenho certeza que vai dar tudo certo. Vai ser tudo lindo na avenida, né? Mas a gente trabalhou direitinho, né? Vai ser perfeito. Foi dias maravilhosos de treino, então eu acredito que ela vai dar conta do recado. E eu, né, gente? Olha, tá com medo aí, gente. Vai poder estar aqui na avenida junto comigo, mas eu faço frente, gente. Não posso. Tem que estar lindo, é impecável. Mas é isso, né? Sempre uma tensão, uma felicidade também, né? Então, vai dar tudo certo. O Vigário vem com o enredo maravilhoso. Tá falando de alegria, né? Eu represento a rainha da Fábrica da Alegria. A alegria de toda uma comunidade. E é isso, a gente vai espalhar muita alegria por toda essa comunidade aí. Essa comunidade, né? Que é essa porcaí, né? Comunidade do samba, né? E você vem na aula das crianças, é isso? Isso aí, eu venho representando a aula das crianças. Tô muito feliz em poder representar os meus fofermos, fofermos aqui na avenida, no samba. Que eu acho que é um momento muito, muito especial. Amo o meu carnaval, então poder representar as crianças aqui. Vai ser muito gratificante, tô amando esse momento. Meninas, só tenho a agradecer esse momento. E aqui, você tem empoderamento.